Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a Cacá Magalhães, um vídeo de hoje trazendo o passo a passo dessa tiarinha super fácil de fazer, gente, e fica bem delicado e um modelinho bem diferente também, né? Quero convidar vocês a me seguir lá no meu Instagram, que é o arroba mimos da Cacalaços, e se você não for inscrito no canal, também te convida a se inscrever, deixa aí seu like, seu comentário pra mim, e vamos lá ao passo a passo de hoje! Aqui, gente, eu vou utilizar uma tiara dentinho, duas margaridas em acrílico, um pompom, esse pompom aqui ele tem 2 centímetros, quase 2,5, tá, gente? Essa margarida aqui, ela tem 3 centímetros, vou utilizar aqui um pedaço da fita número 2, a de 10 milímetros, com 25 centímetros, tá? Vou utilizar também a fita número 2 pra encapar a tiara, a de 10 milímetros, cola universal, cola instantânea, e a cola de silicone, e também a linha e agulha. Agora, nós vamos encapar a tiara, e pra encapar a tiara eu vou usar a cola universal, tá? Vou passar aqui um pouquinho de cola aqui, vou iniciar aqui na fita primeiro, e começar um pouquinho aqui, ó. A gente vai passando aos poucos, tá, gente? Esse pedacinho que eu passei aqui na fita, ele vai pegar aqui, ó, mais ou menos 8 milímetros, você vai deixar aqui, tá? Pra gente fazer um acabamento bem legal. Vai ajeitando aqui, tem que segurar um pouquinho, porque a cola demora um pouco mais pra secar. Ó, secou aqui, agora você vai dando continuidade, tá? Vai passando a colinha aos poucos e vai colando até chegar aqui no final, tá bom? Vou fazer aqui e volto. Então, gente, ó, encapou ela, agora vamos fazer o acabamento, tá? Passa a colinha aqui, ó, na ponta, faz isso, olha. Segura aqui um pouquinho. Então, feito isso, você vai vir aqui, ó, e dar mais uma voltinha, e corta aqui bem rente, tá? Marcou aqui, ó. Vem, corta, sela essa pontinha, e pra finalizar, passa a colinha aqui, tá? Você pode colocar aqui também o biquinho de pato pra segurar enquanto dá uma secada, tá? Do mesmo jeito, você vai fazendo essa outra pontinha, tá bom? Agora, você vai pegar aqui o pedaço com 25 centímetros, vai vir aqui marcar o meio da fita, coloca um alfinetinho aqui pra marcar. E em cada ponta aqui, ó, gente, dessa pontinha, essa tem 3 centímetros e meio, dessa pontinha, esse alfinete 3 e meio, tá? Ó, 3, você vai marcar 3 centímetros e meio em cada ponto, tá bom? Aí, agora, você vai fazer isso aqui, ó. Esses dois alfinetes estão virados pra cá, e o do meio tá virado pra lá. Você vai pegar aqui, ó, a fita, vai fazer isso, e vai fazer o encontro dos alfinetes aqui, ó, desse jeito. Tá, ó? Feito isso aqui, você vai trazer essa quininha aqui, ó, com a marcação desse meio aqui, ó. Dessa forma. Então, gente, ficou assim, certo? Você vai vir aqui pegar a linha com a agulha, eu vou dar 4 pontinhos aqui, tá? Ó, o primeiro pegou essa pontinha, o segundo... Já pode tirar aqui, e o último aqui. Vem aqui, ó, e puxa. Dá duas voltinhas aqui, e finaliza com o pontinho aqui atrás, tá? Aqui, as pontinhas do laço, você pode deixar reta, ou você pode fazer isso aqui, ó. Aqui vai ficar o gosto seu, tá? É só você vir aqui agora e selar as pontinhas. Aí, agora, você pega aqui a fitinha número 2, vamos fazer o acabamento desse lacinho. Aí, cola aqui no meizinho do laço, tá? Você pode usar cola quente também, se você preferir. Você vai vir aqui, dá mais uma voltinha, ó, e vai marcar aqui, onde finaliza, e corta, tá? Aí, você sela essa pontinha aqui. Pra finalizar, mais uma colinha aqui, tá? Dá uma arrumadinha aqui no laço. Ó, com a tiara aqui já encapada, e o lacinho pronto, você vai fazer aqui a marcação dessa pontinha, vai marcar aqui 11 centímetros. E você vai pegar a colinha de silicone e vai marcar aqui, ó, os 11 centímetros, tá? É aqui que você vai colar o seu lacinho, tá bom? Basta mais um pouquinho de cola aqui só pra reforçar. Você vem aqui, ó, e posiciona um lacinho na marcação, tá? Segura um pouquinho pra secar. Aqui, com o lacinho colado, você vai pegar a sua margarida. Ela vem uma película aqui de proteção, ó, você tira. E eu vou dar uma raspadinha aqui nesse centro dela pra poder aderir melhor na tiara, tá? Aí, aqui, gente, ó, eu dei uma raspadinha pra ficar mais áspera. E agora, eu passo a colinha aqui no centro, a cola instantânea, tá? E vou posicionar aqui, vou centralizar essa margarida aqui, ó. Agora, é só segurar aqui pra poder dar uma secada, tá? Eu vou colar essa outra aqui também e volto pra mostrar o resultado pra vocês, ó. Vai ser do mesmo jeitinho, eu não vou deixar muito distante, vou deixar quase uma juntinha com a outra, tá? Então, pessoal, olha como é que ela já fica delicada, assim. Agora, nós vamos colar o pompomzinho, tá? Eu vou passar uma colinha aqui no meio do laço, ó. E aí, você pega o seu pompom e vê qual é a parte que tá mais, assim, abertinha, né? Sempre tem um ladinho mais aberto que o outro. Esse aqui mesmo é desse lado aqui. Então, eu vou posicionar aqui e apertar aqui um pouquinho. Então, pessoal, olha, ficou prontinho, eu achei super delicadinha. Espero que vocês tenham gostado e super fácil de fazer também, né? É, essas margaridazinhas aqui que você vai encontrar com a Lili Aplix. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o contato dela, tá? O número do WhatsApp, o link do Instagram. E lembrando que se você falar que é a indicação aqui da Cacá, você ganha um mimo especial na sua compra, tá? Então, não esqueça pra você ganhar esse mimo. E o restante do material aqui você vai encontrar na Lassarote Amarinho. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o contato da Erika, o número do WhatsApp, o link do site e do Instagram. Lembrando que eu tenho um cupom de desconto pra vocês, valeu até dia 25 agora do 3 de 2021, tá? Use o cupom CACA10 e ganhe 10% de desconto na sua compra. Então, é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e seu comentário pra mim. Um beijo, fique com Deus e até mais!